Agora sim a gente vai falar de um homem que estava infiltrado na igreja se passando por um evangélico. Tudo isso para enganar os fiéis, se aproveitando da bondade, da idoneidade e muitas vezes da fragilidade das vítimas para cometer este golpe. Marcos, você esteve debruçado nesse caso hoje, conversou com algumas vítimas. Conta pra gente os detalhes dessa sua apuração. Boa noite. Boa noite Mariana. Olha, as pessoas descobriram esse golpe depois do homem se passar por um evangélico, conquistar a confiança das pessoas, ou seja, dos fiéis e aplicar o golpe. Vendo a questão da falta de emprego, da dificuldade hoje da pessoa conseguir um emprego, ele aproveitou essa oportunidade para aplicar o golpe. É o que relata as vítimas perante a delegacia de polícia. Não só a primeira DM, como a delegacia lá do bairro Bugio, na zona oeste da capital sergipana. São cerca de 30 pessoas aproximadamente, vítimas deste homem que se passava por evangélico. E o fato teria ocorrido no bairro Inácio Barbosa, na igreja que ele frequentava. Ganhou a confiança e chegou até o pastor, dizendo que tinha oportunidade de empregos. Ele então conversou com uma pessoa que também faz parte da direção da igreja e essa pessoa começou a espalhar. Diz, olha, tem uma oportunidade. Agora, para você se empregar, é preciso que você passe por um curso. E o homem responsável é aqui da igreja. Então, apresentou esse cidadão e ele chegou a dizer, olha, você paga 600 reais para o curso, 600 reais e a garantia é tranquila. Você vai receber 4 mil reais de salário, 2.500 reais de ajuda e custo e ainda vai ter um carro à disposição. Como eu faço parte de uma empresa que tem uma ligação direta com o Ministério da Saúde, fica muito mais fácil. Então, as pessoas viram aí uma grande oportunidade de melhorar sua vida, de ter seu emprego. E assim fizeram as inscrições, os pagamentos e ele começava a se sair. Foi quando, passados alguns dias, o próprio homem, o suposto falsário, se dirige ao pastor e diz, pastor, eu quero me confessar. Eu fiz algo que achei que era errado, não é uma coisa correta, estou arrependido e quero confessar algo. O pastor, então, disse, diga, meu filho, o que está acontecendo com você? Isso é porque eu enganei as pessoas. Eu teria colocado à disposição cursos e empregos. E, na verdade, isso não existe. É que eu estava precisando de dinheiro e acabei me envolvendo nisso. O pastor, irritado, disse, olha, vou ter que denunciar você à polícia. E, de imediato, um dos diretores da igreja acionou as pessoas. Elas, ou seja, os fiéis, foram até a delegacia, prestaram o boleto de ocorrência e este homem desapareceu. Na delegacia, por exemplo, na primeira DM, que fica no conjunto Leite Neto, que tem à frente do delegado Everton Santos, foi descoberto que este homem teria passado no Rio Grande do Norte e lá, aplicado o mesmo golpe e deixado lá um rastro de 90 mil reais. Ou melhor, um prejuízo de cerca de 90 mil reais e várias vítimas. De lá, ele partiu aqui para Sergipe. A informação também checada pela polícia, eu não sei precisar ainda, mas o policial chegou a relatar isso, que no dia 9 foi o ocorrido, a descoberta lá no Rio Grande do Norte. Na sequência, veio para Sergipe, em especial Aracaju, e aplicou esse golpe a 30 pessoas, a fiéis da igreja, que ele conquistou a confiança. Agora, a polícia sergipana quer encontrar este homem, quer contar com ajuda através do disco de denúncia, se alguém tem alguma informação, porque, além dele, a esposa ou a suposta companheira frequentava também a igreja justamente com este homem. Esse homem frequentava, conversava com as pessoas, convencia até. Agora, a polícia quer saber se ela tem algum envolvimento direto ou indireto. O que se sabe é que este homem desapareceu e, como você bem destacou, Mariana, muitas pessoas se passam por padres, por evangélicos, enfim, várias pessoas de boa índole, para se aproveitar daquele momento frágil das pessoas ou das instituições. E vale o alerta, quando você desconfiar de algo dessa natureza, denuncie, procure a polícia. Mariana. Obrigada, Vilmarcos, pelas informações.